Olá, rapazes, moças e uns e outros. Meu nome é Capitão Jack Sparrow. Imagino que já tenham ouvido falar de mim. Também podem ter ouvido boatos e rumores de que Jack Sparrow quer uma tripulação para uma viagem à fonte da juventude. Mas, vai haver muitos perigos de verdade pelo caminho. Inclusive, mas não somente, zumbis, assassinos, e sereios. Você gostaria de entrar para essa tripulação? Meu nome é Capitão Jack Jack Jack! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.